Há muito tempo, queria contar a história desse console, que eu aprendi a gostar e respeitar, pois eu era doido pra ter um Atari, mas quando eu fui no Jumben Leto comprar, ele já estava fora de linha. E o vendedor me empurrou um Master System 2, aquele com Alex Kidd em Miracle World na memória. Aí, mesmo desapontado, fui dar uma chance e deu que Alex Kidd em Miracle World virou meu jogo favorito. Mas isso eu contei muitas vezes em muitos outros vídeos, que devem estar aí na descrição e também nos cards. Mas, se você lê o título do vídeo, já sabe que hoje eu quero contar a biografia do Master System. Antes de começar, vou avisar que não vou explicar sobre todos os consoles que, por ventura, eu venha citar no vídeo, pra não sair do foco Master System. Então, vamos lá. Pra contar essa biografia, precisamos voltar lá pro Japão, no ano de 1981, quando a SEGA lança seu primeiro console, o SEGA Game 1000, ou como ficou mais conhecido, SG-1000. E seu sucessor, em 1984, o SG-1002, que basicamente era o mesmo console, mas com uma diferença bem marcante. No SG-1002, os joysticks já eram bem parecidos com o do Master System. E com aquele direcional terrível, como vocês podem ver na imagem. Eu não vou entrar em detalhes desses consoles, pelo menos nesse vídeo. O que posso dizer, é que eram consoles de 8 bits, e que além de serem predecessores do Master System, eles processavam incríveis 16 cores. Aliás, 15 cores e a transparência. Esse era o número de cores possíveis na tela. Que demais, né? Como na época o pessoal tirava leite de pedra. Bom, esses consoles não eram um fracasso total, como muitos dizem. Até porque o mercado de videogames no Japão estava bem no início. Só de não ficar no vermelho, já pode ser considerado bom. E pra falar a verdade, estava bem acima das expectativas. Já que os SG-1000 eram concorrentes dos aparelhos MSX. Que sendo bem simplista, era uma linha de microcomputadores, que também eram aparelhos de videogame. E o SG-1000, e principalmente o SG-10002, até se deram bem em relação ao MSX. No entanto, o lançamento e ascensão do Famicom da Nintendo, fez a SEGA entender que o SG-10002 não era páreo pra aquele aparelho. E não era mesmo. O console de 8 bits da Nintendo era superior. Além de ter uma biblioteca razoável de jogos, já no seu início. Foi então, que no dia 20 de outubro de 1985, no Japão, ela lançada a primeira versão do Master System. O Mark III. O console que a SEGA acreditava ser o concorrente que estava à altura do Famicom. Esse videogame tinha melhorias gráficas evidentes. Com incríveis 32 cores. O dobro dos SG-1000. Uma curiosidade, é que esse console aceitava tantos SEGA cards, que eram parecidos com uma espécie de cartão de crédito, e cartuchos. E por isso, nos primeiros 8 meses, não foi lançado nenhum jogo em cartucho para o Mark III. Interessante, né? Outra coisa importante a dizer, é que esse console foi o primeiro da SEGA a ser distribuído na Coreia do Sul. Essa é a caixa da versão coreana do Mark III. No entanto, as coisas não aconteceram exatamente como esperado. Pra falar a verdade, foi um verdadeiro fiasco. A Nintendo e seu Famicom abocanharam 90% do mercado japonês. Mas a SEGA não poderia deixar todo o investimento que teve com esse console escorrer pelo ralo. E deu uma última cartada. Ao remodelar o Mark III e lançar no mercado norte-americano e europeu. Respectivamente, em 1986 e 1987. Com outro nome e com linhas mais modernas para a época. Rebatizando-o de Master System. Uma coisa que é necessário dizer, é que o Master System ocidental era exatamente igual ao Mark III. Com a carcaça mais moderna. No final de 1987, o Master System é lançado no Japão. E como diz na caixa do aparelho, ele já tinha incorporado o chip FM. Além de naturalmente ser 100% adaptado a todos os acessórios lançados ao console. Tornando o Master System japonês único. Realmente fazendo jus ao nome. Sistema Mestre. Na Coreia do Sul, o Master System recebeu outro nome. Game Boy. Só que em matéria de vendas. Infelizmente, o aparelho não alcançou o sucesso planejado. Para vocês terem uma ideia. Em 1988, foram vendidas cerca de 800 mil unidades. Somando Master System e Mark III. Contra 6 milhões de Famicons no Japão. O que fez a SEGA apressar o lançamento do seu novo console. O Mega Drive. Que foi lançado nesse mesmo ano, em 1988. Com isso, o Master System ficou meio de lado por parte da SEGA. E para piorar, o tornou concorrente dentro da própria empresa. Pois por alguns anos, a SEGA fabricou e comercializou os dois aparelhos ao mesmo tempo. Agora, eu vou contar a trajetória do Master System nos Estados Unidos, na Europa. E depois contar algumas coisas interessantes do console. O Master System nos Estados Unidos. A SEGA, em abril de 1986, abria um braço de marketing nos Estados Unidos. Para tentar comercializar o Master System. Na SES. A Consumer Electronics Show de verão. E essa tarefa caberia a três pessoas. Bruce Lorry, Bob Harris e Walter Thompson. Esse último, responsável por gerir um orçamento de 9 milhões de dólares. Para tentar emplacar o Master System naquele país. Nesse evento, conseguiram vender alguns jogos. Através de pequenos distribuidores e empresas terceirizadas. No entanto, a marca não era reconhecida. E aconteceu uma coisa engraçada. A maioria das pessoas confundiam a SEGA com outra empresa famosa da época. Chamada Saga Foods. Que era uma empresa de alimentos. E muitos chegaram a perguntar. Por que uma empresa de comida estaria num stand numa feira de eletrônicos? No entanto, a feira foi positiva. Pois trouxe contatos à recém-chegada SEGA nos Estados Unidos. E, em setembro de 1986, lançaram o Master System naquele país. Mas, ele só viria as prateleiras em outubro. Em duas versões. Uma, chamada SEGA Base System. Que era o console e um controle. Depois, lançaram um Base System com dois controles. E ambos custavam 139 dólares. E outra versão, chamada SEGA Master System. Que vinha com o segundo controle e a pistola Light Phaser. Aquela, idêntica ao anime Zillion. E custava 149 dólares. Esse segundo kit se tornou mais popular. Fazendo com que o nome SEGA Base System nunca mais fosse usado. Na época, a Nintendo tinha 90% do mercado de videogames também dos norte-americanos. Pois, já era vendido em lojas como a Sears e a Toy R Us. O que dava muita visibilidade à marca. E, na época, Donkey Kong era o segundo arcade de maior sucesso. Perdendo apenas para Pac-Man. A SEGA viria a dominar o território dos fliperamas apenas meses depois. Quer dizer, todos os fatores iam contra o Master System naquela época. Na SES de inverno, os estandes da Nintendo e da SEGA eram vizinhos. A SEGA lançava seus óculos 3D. O que trouxe uma curiosidade muito grande para a feira. No entanto, o Master System vendia 100 mil unidades. Enquanto o NES vendia 2 milhões. Asegurando, em 1986, 93% do mercado norte-americano à Nintendo. Para tentar aumentar sua participação e querendo investir menos na comercialização do Master System. A SEGA, através do seu CEO, Hayo Nakayama, tenta fazer parcerias com empresas locais para a comercialização do Master System. E assim foi. Nos Estados Unidos, a Tonka. No Canadá, a Irving Toy. No Brasil, a Tectoy. Na Coreia, a Samsung. Entre outras empresas. Isso desagradou Bruce Lorry, que saiu da empresa. E que, um tempo depois, foi contratado pela Nintendo da Europa. A Tonka, empresa responsável pela distribuição do Master System nos Estados Unidos. Investiu 30 milhões de dólares. E conseguiu, até certo ponto, aumentar as vendas do aparelho. Em mais de 20% do que era esperado. Entre julho e dezembro de 1987. Conseguindo até que o Master System fosse vendido na Toy R Us. Uma das lojas de brinquedas mais famosas dos Estados Unidos. E que era a exclusividade da Nintendo. As imagens que aparecem na tela, são de artigos e panfletos que a Tonka fazia para promover o Master System. Só que, mesmo assim, em dois anos, o console não chegou a um milhão de unidades vendidas. A Tonka até compra uma empresa para fabricar jogos exclusivos. A Parker Brothers. Mas o contrato com a SEGA acaba em 1989. Não sendo renovado. E o desinteresse da SEGA no Master System era visível. Que já investia tudo no Gênesis. Que estava recém lançado. Inclusive, um slogan divulgado pela SEGA. Da revista EGM. De outubro de 1991. Na sua edição 27. Na página 61 e 62. Dizia. A SEGA faz tudo isso. Destacava o Gênesis. O Game Gear. Dando menos atenção ao Master System 2. Que era lançado para baratear os custos de produção. Eliminando vários recursos presentes no aparelho original. Em 1990. O Master System minguava nos Estados Unidos. E chegou a custar menos de 50 dólares. Como mostra no cartaz promocional da época. Até que em 1991. As vendas não eram nem mais contabilizadas. E parou de ser fabricado por lá. Na América do Norte. A história do Master System não foi gloriosa. Mas em outras partes do mundo foi diferente. Como veremos a seguir. O Master System na Europa. Pouco falamos da Europa quando o assunto é videogame. E isso é muito interessante. Pois por mil motivos. Tudo aconteceu bem diferente por lá. Eu tenho certeza. Que depois que eu terminar. De contar a história do Master System no velho continente. Você irá procurar a história de outros consoles que chegaram por lá. Na Europa. O continente era diferente em relação a jogos eletrônicos. A grande maioria das pessoas jogava através de computadores domésticos. Como o GX Spectrum e o Commodore 64. Os consoles como o Atari e o Odyssey. Haviam sido quase abandonados nos anos 80. Deixando uma grande lacuna que a SEGA queria preencher. O Master System chegou na Europa pela Alemanha. E possivelmente também na Holanda. Em outubro de 1986. Por uma empresa chamada Ariola Soft. Que é uma desenvolvedora e distribuidora de jogos da Alemanha. Ela distribuiu o Master System na Alemanha até 1988. Quando essa função passou a ser exclusiva da Virgin. Ariola Soft também iniciou a distribuição no Reino Unido. Mas em razão dos atrasos. A Mastertronic assumiu a distribuição. Essa empresa era uma distribuidora e editora de jogos eletrônicos do Reino Unido. Talvez você não saiba muito dessa empresa. Mas graças a ela. O Master System ganhou popularidade em todo o Reino Unido. E em grande parte da Europa. Tanto que foi comprada pela Virgin anos mais tarde. Isso fica evidente na revista SEGA Power nº 13. De dezembro de 1990. Na página 4. Que diz. Me faça um favor. Me conecte a um SEGA. Com o logo da Virgin logo abaixo. Essa empresa distribuiu Master System. Mega Drive. E Game Gear. Além do Reino Unido. Na França. Holanda. E Alemanha. E olha só os nomes que ela teve. Primeiro. Mastertronic. Depois. Virgin Mastertronic. Pelos grandes lucros que ela estava obtendo. A SEGA resolve comprar a empresa. Dividindo a Virgin em dois segmentos. A Virgin Interactive. E a Virgin Games. Que anos mais tarde. Se tornou. Acredite. A SEGA Europa. A grande diferença. É que na Europa. Como aqui no Brasil. Mais ou menos. Foi assim também. Todas essas empresas. Investiram mais no console de 8-bit. E isso fica claro. Na Computer em Video Games. Do Reino Unido. Número 122. De janeiro de 1992. Que tem um mega poster. Na página 59. E diferente dos Estados Unidos. Que dava destaque. É o Genesis. Nesse poster. O Master System. Que recebe destaque. O Master System. Foi apresentado na Europa. Pela primeira vez. Numa feira. Chamada. Personal Computer World Show. Do Reino Unido. Em 1987. Com o valor de. 99,95 libras. Como mostra. Na Computer em Video Games. Do Reino Unido. De setembro de 1987. Na sua edição. Número 71. Na página 73. Mesmo com as vendas. Do Master System. Sendo boas na Europa. Vou dar um exemplo. Para vocês. A Mastertronic. Faturava cerca de 5 milhões. De libras. Por ano. Nem o Master System. Nem o Ness. Poderiam derrubar. Os aparelhos dominantes. No Reino Unido. Em meados de 1988. Essas empresas. Viram o Reino Unido. Continuar a ser liderado. Pela linha GX Spectrum. Com o Commodore 64. Em segundo. E o Amstrad CPC. Em terceiro. Histórias semelhantes. Aconteciam na França. Na Alemanha. Para vocês terem uma ideia. 40% do mercado da Espanha. Era do MSX. Sendo o segundo maior mercado. Do aparelho. Perdendo apenas para o Japão. Mas tudo começaria a mudar. Em meados de 1988. Quando a Virgin Mastertronic. Começou a investir na divulgação. E logística do Master System. Em quase toda a Europa. Esse pôster. É um bom exemplo. De como era vinculado a exaustão. Nas revistas especializadas da França. Sempre é possível ver o logo da Virgin. Em todo o material. Nesse outro pôster da Espanha. Mostra o mesmo slogan do Reino Unido. Com as versões vendidas do aparelho. Além de exaltar a SEGA. Como líder nos arcades. Aliás. Os jogos de fliperama. Eram muito atrativos para os europeus. Além de utilizar personalidades. Para a divulgação da marca. E do aparelho. Um bom exemplo. É na Itália. Que utilizava jogadores de futebol. Em suas campanhas publicitárias. Como Roberto Mantini. E Walter Zenga. E levando em consideração. Que a Copa do Mundo. De futebol de 1990. Seria na Itália. Como mostra essas imagens. No Reino Unido. A estratégia foi outra. Utilizar um personagem muito famoso por lá. O Judy Dredd. Aqui conhecido como o Juiz. Nesse quadrinho ao fundo. Mostra o Merchan. Do Master System 2 europeu. Isso começou a fazer com que os europeus. Começassem a gostar do aparelho de 8-bits da SEGA. Até outubro de 1989. Só no Reino Unido. Haviam vendido 100 mil unidades do SEGA Master System. A tacada final para o sucesso do Master System na Europa. Se deu quando a Virgin Master Tronic. Decidiu diminuir seus lucros. E reduzir o valor do aparelho. Como mostra nesses anúncios. Das revistas Ace. E Computer em Videogames. Do final de 1988. E início de 1989. E ainda reduziram mais em 1991. Como mostra outra Computer em Videogames. Além de fazer contratos de distribuição em milhares de pontos de venda. Como por exemplo na Comet. Menzies. Dixons. Toy R Us. Walworths. Hanley. E Virgin Mega Stores. Totalizando mais de 1.200 pontos de venda. Só no Reino Unido. No final de 1990. Mais de 690 mil Master System. Tinham sido vendidos na Europa. No ano seguinte. Mais de 1.745.000 Master System. O Master System 2. Também foi lançado na Europa. Meses depois de ser lançado nos Estados Unidos. Mas com uma coloração mais escura. No fundo aparece alguns materiais promocionais do Master System 2. Em vários locais da Europa. O console foi fabricado até 1996. Quando a Sega se concentrou na fabricação do Sega Saturn. A produção do Mega Drive continuou por mais uns meses ainda. É difícil avaliar o sucesso do Master System na Europa. O que se pode dizer. É que ele venceu o NES em alguns mercados importantes. Mas isso ocorreu. Pois a Nintendo apresentava alguns problemas de logística naquele continente. Isso foi um ponto positivo para a Sega. Com a ideia de representantes autorizados locais. O sucesso do Master System na Europa. Se deu principalmente pela Virgin Mastertronic. Que investiu corretamente no console. Fazendo algo bem semelhante. O que a Tectoy fez aqui no Brasil. Antes do console ser oficialmente lançado. Publicou um artigo na Computer em Video Games. De outubro de 1986. Com o título. Boato quente. Dizendo maravilhas do Master System. Na Popular Computer Weekly. De outubro de 1986. Estampava na capa. Consoles de games. Ameaça dos micro 8 bits. E logo abaixo. Uma foto do Master System. Em outro semanal. O Bang Weekly. Também de outubro de 1986. Mostrava um artigo com o título. Console voltou. A Happy Computer da Alemanha. De 1986. Dava duas páginas. Aos jogos de Master System. E seus acessórios. A VideoDiot. Da Itália. De novembro de 1986. Estampava um novo console. Com um mega divertimento. Em duas páginas. A Computer em Video Games. Em praticamente todas as edições. Desde o final de 1986. E o final de 1987. Tinha algo a respeito do Master System. Na França. A revista Arcade. Número 1. De outubro de 1987. Dava duas páginas. Só para o Master. Aliás. A história do Master System. Através das revistas publicadas na Europa. Dava um vídeo enorme. Aliás. Eu até posso fazer esse vídeo. Só com as revistas. Dependendo do que vocês dizem aí nos comentários. O Master System é um videogame que faz parte da infância de muita gente. Inclusive da minha. E hoje eu não tenho dúvida que é minha grande paixão em relação aos videogames. Dá para citar muitas coisas que me marcaram em relação a esse console. Como o primeiro game que joguei em português. O meu jogo favorito. O primeiro jogo que zerei. O primeiro beating up que fui até o final. O primeiro game parecido com o hack and slash. E tudo isso poderia ser diferente. Se não fosse pela Tectoy. Mas. Para chegar até aqui. Vou ter que dar uma volta ao mundo. Não se preocupe. No final. Tudo vai fazer sentido. Antes de falar efetivamente como o Master System chegou ao Brasil. Preciso contar como a SEGA começou a distribuição de seus consoles em outros mercados. Sem essa parte. Seria difícil compreender os aspectos únicos do Master System em nosso país. O Master System conquistou grande parte da Europa. E não se deu bem no Japão e Estados Unidos. Mas hoje eu vou falar de mercados menos expressivos. Ou a série B da indústria dos videogames. Creio que podemos chamar assim. E na época o Brasil se encaixava nessa categoria. O Master System foi lançado oficialmente e não oficialmente. Se é que vocês me entendem. Em várias regiões. Como Rússia. China. Que engloba também Taiwan. Oriente Médio. Mas vamos iniciar falando de um grande e curioso mercado. A Austrália. A SEGA na Austrália. O amor da Oceania pelos consoles da SEGA começou cedo. Uma empresa inglesa chamada Grand Standing. Possuía uma unidade na Nova Zelândia. Conhecida por seus consoles de Pong. Computadores Adam. E responsável pela distribuição do Channel F. Da Far Child. Pela Oceania. Esse conhecido por ser o primeiro console a utilizar cartuchos. Foi a primeira empresa fora do Japão. A distribuir um console da SEGA. O SG-1000. Primeiro console da SEGA em 1983. Foi ao mesmo tempo lançado na Oceania. Mas com o nome de SEGA 1000. E fez muito sucesso. Principalmente na Austrália. A imagem que você vê na tela. É do SEGA 1000 da Austrália. Mais tarde a Grand Standing. Foi comprada pela Tiger Electronics. Curiosamente após a compra. A Tiger lançou diversos jogos da SEGA. Em seus minigames de tela de cristal líquido. Com licença meio que duvidosa. Nós aqui do Brasil conhecemos bem esses minigames. Não é mesmo? Mas de qualquer forma a semente foi plantada. A SEGA exportava seus consoles fora do Japão. Após o lançamento do Master System na Europa. Uma empresa chamada OziSoft. Trouxe o Master System para a Austrália. Essa empresa, a OziSoft. É uma empresa australiana. Que se especializou em jogos. Ela foi formada em 1982. Por Mark Dine e Kevin Bernstein. E foi responsável pela fabricação e distribuição. De consoles da SEGA na Austrália e na Nova Zelândia. Baseado nos modelos europeus lançados por lá. Uma curiosidade. É que o Game Gear fez mais sucesso na Austrália. E vendeu mais por lá do que no Japão. Achei muito interessante. E nem fazia ideia disso. Em 1992, impressionada com a distribuição e com os lucros. A SEGA compra a OziSoft. Algo semelhante ao que ela fez na Europa. E que tem tudo a ver com o Brasil. Mas tudo se encaixa mais pra frente. Tornando-se SEGA OziSoft. Os fundadores continuaram no comando. E também abriram uma nova empresa. Chamada SEGA Enterprises. A atual SEGA Austrália. Tá aí o site caso vocês queiram conhecer. A SEGA OziSoft lançou na Austrália aproximadamente 150 jogos de Master System. Acredite, mais que Estados Unidos e Japão. Sendo 10 exclusivos. Na verdade são dois jogos. Só que lançados apenas em um cartucho. Os chamados Double Pack. A SEGA terminou a parceria um pouco antes do lançamento do SEGA Dreamcast. Lá pra março de 1998. Embora o console tenha sido lançado e comercializado oficialmente no continente. Mas pelo antigo nome da empresa. OziSoft. Sem o SEGA. Uma coisa extra sobre a OziSoft. Pra seguirmos em frente. É que em dezembro de 1998. A Infogrames. Que já foi citada em um vídeo aqui. Sobre a história do Heart of Darkness. Que deve estar nos cards também. Comprou uma participação de 62% da empresa. Transformando-se em Infogrames Austrália. Mais tarde se tornaram os únicos proprietários. E mudaram o nome para Atari Austrália. Já que a Infogrames era dona dos direitos da Atari na Oceania. A SEGA na Coreia do Sul. Muitos de vocês devem estar se perguntando. E Sui. O vídeo não é sobre o Master System no Brasil? Por que raios? Você está falando da Austrália. E agora vai falar da Coreia do Sul. Eu explico. A Coreia teve a distribuição mais parecida com o Brasil. Se comparado a qualquer parte do mundo. E não somente em relação ao Master System. Mais a qualquer outro produto eletrônico importado. Olha só. Na Coreia do Sul. Havia uma lei de reserva de mercado. Que proibia a comercialização de produtos eletrônicos importados. Assim. Deveriam ser fabricados no país. A maioria dos componentes. Importando apenas. O que não era possível ser fabricado por lá. Como chips e processadores. Por exemplo. Esse era um modo de criar empregos no país. Além de proteger o mercado interno. Contra produtos importados mais baratos. E de melhor qualidade. Em decorrência dessa lei. As empresas nacionais. Usaram e abusaram. De produtos não licenciados para o MSX. Como os Amix. Da Daewoo. O que é isso? O que é isso? Algo similar aconteceu no Brasil. Mas vamos falar mais pra frente. Nesse país. As empresas responsáveis pela comercialização do Master System e do Ness. Respectivamente. Foram a Samsung e a Hyundai. Sim. A mesma que é montadora de automóveis. No entanto. Os nomes eram outros. O Master System se chamou. Game Boy. Game Boy. Gaming. O Master System se chamou. O Master System se chamou. Samsung Game Boy. O Master System se chamou. Yonest Convoy. KON-boy. A Samsung lançou praticamente todos os produtos da SEGA no país, como Master, Game Gear, Mega Drive e SEGA Saturn, até o SEGA Pico. Bom, vamos esclarecer de uma vez por todas uma questão muito polêmica. O Master System coreano, o Game Boy, sim, com esse asterístico, ele foi lançado pela Samsung em 1989, um mês após o portátil da Nintendo, o Game Boy, ser lançado no Japão. Mas a Nintendo já havia anunciado o lançamento do aparelho 3 meses antes. Mas, só em 1993, a Nintendo conseguiu que a Samsung mudasse o nome do aparelho e retirasse os jogos não licenciados. Isso mesmo, tinha até Mario no Master System coreano. Portanto, esclarecido, a Nintendo não copiou o nome. O Mega Drive, até então conhecido como Super Game Boy, teve que mudar de nome também. Então, de Super Game Boy, virou Super Aladdin Boy. E o Master System, ou Game Boy, virou Aladdin Boy. As imagens que passam ao fundo, são do Samsung Game Boy. Um compilado de imagens que conseguimos. Mostrando jogos, Sega cards, caixas dos aparelhos e jogos. Alguns manuais e números de série desses acessórios. E nessa pesquisa, pude reparar que na carcaça haviam dois modelos de Game Boy. Um escrito Game Boy em letras romanas e outro escrito em coreano. Não sei se isso refletia alguma diferença interna. E pra vocês verem que ainda há o que descobrir, mesmo num console com mais de 30 anos. Essa imagem que aparece ao fundo, é a foto de um Game Boy sem carcaça. E você pode ver que esse console era idêntico ao Master System japonês. Com o chip FM. E pra vocês entenderem, essa é a segunda vez que gravo essa parte. Pois o arqueólogo do VGDB, o Mikael XBR, disse que eu não dei o devido destaque a essa descoberta na primeira gravação. Então tá, vamos lá, vou gravar com destaque. Para minha surpresa, uma revelação interessante, incrível, extraordinária. O primeiro modelo do Game Boy, o Master System coreano, é o único Master System verdadeiro fora do Japão. Todos os Master System do mundo, incluindo o do Brasil, eram o Mark III, com a carcaça do Master, sem o chip FM. Portanto, os coreanos e os japoneses foram os únicos a ter o privilégio de ter o aparelho Master System completo, com o chip FM. Algo que poucos sabiam. Tá vendo, Mikael? Eu dei destaque. Uma palinha das diferenças das músicas em PSG do Mark III e do FM do Master System japonês. E agora também sabemos do Master System coreano, o Game Boy. Tchau, tchau, tchau. Como falei no início do vídeo, não quero me aprofundar muito aos consoles fora da história do Master System. Mas não é possível deixar de fora o NES, o famoso Nintendinho. Que também foi lançado na Coreia do Sul, com o nome de Conboy, distribuído pela Hyundai. Caso vocês queiram saber mais sobre o Hyundai Conboy e os problemas dos sul-coreanos em dar nomes, falem aí nos comentários. Ao fundo aparece algumas imagens do console Conboy. A Hyundai também lançou a versão do Super Nintendo, chamada Super Conboy. E o Nintendo Conboy 64, versão coreana do Nintendo 64. Continuando no Game Boy, outra semelhança com o Brasil são os jogos exclusivos. Mas, no caso da Coreia, eles não eram licenciados. Se é que vocês me entendem, né? Sendo versões de outros consoles ou ports de jogos de MSX sem licença alguma. Tinha jogo de tudo que era empresa, Konami, Nanco, Taito e até da Nintendo, acredite. Tudo era lançado pro Master System coreano. Aí deve estar aparecendo uma pequena relação de jogos que tiveram esse problema. Finalmente, iremos começar a falar do Brasil. Finalmente, a SEGA no Brasil. Mas, até chegarmos como a SEGA iniciou sua jornada no país, a gente tem que falar de outros acontecimentos. Nos anos 80, o mundo não era globalizado. As informações demoravam a chegar em locais como aqui, na América do Sul. E se eram assim com as informações, imagine com os aparelhos eletrônicos. Devia ser... Ó, em dezembro de 1983, começava a ser comercializado no Brasil o Intellivision, por uma empresa chamada Digimed. Nossa, parece nome de empresa de remédio, né? Que tinha sua sede no Polo Industrial de Manaus, no estado do Amazonas. E se você viveu aquela época, deve conhecer esse local com outro nome. Zona Franca de Manaus. Todos os produtos da época tinham esse selo que aparece na tela. Atualmente, o selo é outro. Mas, logo no início do ano seguinte, essa fábrica mudaria de nome. E passaria a se chamar DigiPlay do Brasil. Ah, essa empresa era a subsidiária da Sharp, uma fabricante de eletrônicos. Acredite, tanto a mudança de nome, quanto a Sharp, tem tudo a ver com o Master System. Vamos começar pela Sharp. O vice-presidente da Sharp era um argentino, chamado Daniel Efraim Daskal. Que veio para o Brasil em 1975, exatamente para assumir esse posto de vice-presidente da fabricante de eletrônicos. No início dos anos 80, a Sharp negocia a fabricação nacional de um aparelho eletrônico de diversão. Que era ligado na TV. Apesar de ser da segunda geração de videogames, tinha um aparelho de 16 bits. E é claro que eu estou falando do Intellivision. A imagem ao fundo é da caixa brasileira do console. Daskal participa da negociação e ganha experiência sobre aparelhos desse tipo. Apesar de não ser muito popular por aqui. Em 1984, ocorre o crash dos videogames lá nos Estados Unidos. Mas isso não afeta Daskal. Que além de ser vice-presidente da Sharp, também usa sua expertise para oferecer consultoria a empresas brasileiras com chips e circuitos integrados mais sofisticados. Deixando a Sharp alguns anos depois. Em razão dessas consultorias serem mais rentáveis. Ele trabalhou autonomamente por mais ou menos 4 meses. Buscando setores com potencial de crescimento do ramo eletrônico. Descobrindo que a SEGA queria entrar no mercado brasileiro. Através do seu console de 8 bits. O Master System. Uma das empresas que Daskal dava consultoria era a Estrela. Aquela fabricante de brinquedos. Oficiosamente, se diz que a Estrela não tinha vocação para brinquedos eletrônicos. Apesar de ser líder no segmento de brinquedos. Com mais de 50% do mercado nacional. E por isso Daskal decidiu se desbravar e iniciar uma nova empreitada. Fundando a Tectoy. Para comercialização do Master System no Brasil. Muitos acreditam. Inclusive o narrador que vos fala. Que Daskal viu um potencial tão grande nos videogames. E não quis passá-lo para a Estrela. Só que isso é história. No entanto. O primeiro produto da Tectoy. Não foi o Master System. E sim a pistola Zillion da SEGA. Vocês podem ver as duas caixas. A japonesa com o logo da SEGA. E a brasileira com a marca Tectoy. Aliás. A SEGA tinha três segmentos. O principal era a linha de arcades. Para nós fliperamas. A segunda de home e videogames. Que se encaixa o Master System. E a terceira. Um setor de brinquedos. Chamada SEGA Toys. Essa divisão de brinquedos da SEGA. Existe até hoje. E é responsável pelo SEGA Pico. Também lançado aqui no Brasil. E também do SEGA BINA. Entre centenas de outros brinquedos eletrônicos. Outra coisa é que até o ano 2000. A empresa se chamava Tectoy. Separado. Só que ela teve a falência. E reabriu. Com esse novo logotipo. E uma nova marca. Para lançar DVDs. E os Master System Evolution. Que todos nós conhecemos. Na Casas Bahia. Em todos esses lugares aí. Uma outra curiosidade. É que o anime Zillion. Criado para vender a pistola. Fez mais sucesso aqui no Brasil. Que no Japão. E passava aqui em horário nobre. Na TV Gazeta. E aos domingos de manhã na Globo. Uma coisa que eu não posso deixar de falar. É que a divisão de arcades da SEGA. Vinha com projetos que dariam vida. A todos os consoles da SEGA. Em 1981. Era lançada a placa SEGA Z80. Para arcades. Que serviu como base para o Master System. Em 1982. O fliperama Subrock 3D. Já estreava os óculos 3D. Você pode ver a imagem no fundo. Que é esse trambolho aí. Que em 1985. Se tornou um acessório caseiro para o Mark III. Só que bem mais enxuto. E é os óculos 3D atuais. Do Master System. Toda empresa que vinha se instalar no Brasil. Deve levar em consideração. O custo Brasil. Que é um nome dado ao valor a mais. De se comercializar qualquer produto por aqui. Isso já é complicado. Imagina nos anos 80. A lei de reserva de mercado. Vocês recordam. Que eu falei que a Digimed. Aquela empresa com nome de fabricante de remédio. Teve que mudar de nome. No início de 1984. Pois bem. Isso aconteceu. Porque nesse ano. Uma lei chamada. Política Nacional de Informática. Lei Federal. Número 7232. Barra 84. Acabou por engessar o desenvolvimento econômico do país. E chegou a favorecer a pirataria de hardware e software. Com o surgimento de diversas empresas nacionais. Que oficialmente. Fabricavam equipamentos. E desenvolviam sistemas copiados. De projetos estrangeiros. Principalmente de origem norte-americana. Essa lei. Durou até 1991. Quando acabou. A lei de reserva de mercado. Pela lei federal. Número 8284. Barra 91. Parte chata pra caramba de ler essa hein. Bom. Por causa dessa lei. A SEGA era impedida de exportar produtos para o nosso país. Brasil. E Coreia do Sul. São os únicos países que fabricam consoles da SEGA. Fora do Japão. E por isso. A SEGA precisava de uma empresa. Para comercializar o seu videogame de 8-bit. Aí que entra a Tectoy. No entanto. A Gradiente também estava interessada em trazer o Master System para o Brasil. Já que anos antes. A Gradiente tinha licenciado. Com a Atari. O lançamento do Atari 2600 aqui no Brasil. Através da sua divisão. Que fabricava seus aparelhos de som modulares. A Polyvox. E a Gradiente. Também queria participar da próxima geração de videogames. Inicialmente. Seria o Atari 7800. Mas com o fracasso dele no mercado internacional. A Gradiente desistiu. E tentou a SEGA. Que escolheu uma empresa de brinquedos eletrônicos nova no mercado. Mas que já tinha demonstrado seu potencial com a pistola Zillion. Então a Gradiente optou pela Nintendo. Mas sem a licença da Nintendo. Usando a carcaça do Atari 7800. E lançou o famoso Phantom System. Na opinião desse narrador. Não está no texto isso aqui. É opinião minha. O Phantom System. É o videogame mais bonito da época. Anos mais tarde. Com o fim da lei de reserva de mercado. Se uniu a estrela. Para criar a Playtronic. E conseguiu a licença da Nintendo. Mas vamos voltar para a história. Depois de ganhar a licença da SEGA aqui no Brasil. A Tectoy. Colocou o país numa posição nunca imaginada no setor de videogames. Tendo lançamentos de jogos. Quase que simultâneos com os grandes mercados. No entanto. Uma grande preocupação assolava a Tectoy. Afinal entraria no mercado. Em que o concorrente dominava mais de 90% do mercado. Números do país que mais influenciava o Brasil. Que é os Estados Unidos. Outro desafio. Era que no Brasil. Haviam dezenas de clones do Nintendo 8-bit. Que eram mais baratos. Alguns com maior qualidade. Outros mais vagabundos. Mas enfim. A concorrência desses clones. Realmente era desleal com a Tectoy. Pois não pagavam royalties. E os equipamentos utilizados. Não eram licenciados. O que barateava muito esses aparelhos. E para piorar. Anos mais tarde. Veio a Gradiente. E a Estrela. Com o NES. Através da Playtronic. Duas gigantes brasileiras. Com marketing fenomenal. Propagandas incríveis. E com um concorrente líder mundial. Só dificuldades. Para o nosso amado e querido Master System. Mas como a Tectoy conseguiu amenizar. Todas essas dificuldades. A Tectoy foi ao Japão. Para conhecer o Master System. De cara. Perceberam que em comparação. O hardware do Master System. E do NES. Do Master era superior. Já era um caminho. Os engenheiros japoneses. Mostraram os acessórios. Pistolas. Óculos 3D. E com certeza o NES não tinha. Bom. O Famicom. Até tinha óculos 3D. Mas eram aqueles óculos de papel. Lente azul e vermelha. Tá ligado? Esse foi o primeiro passo. Outro. Foi conhecer. O que estava dando errado. No mercado estadunidense. E por fim. Ver o que poderia ser feito. A realidade brasileira. Uma das coisas. Que fazia imenso sucesso. Nos Estados Unidos. Era um número de telefone. Na qual a SEGA. Dava dicas sobre jogos. Vocês devem lembrar. Que não existia revista. E internet na época. Esse serviço. Foi até implantado por aqui. Como mostra esse panfleto. O Hotline da Tectoy. Apesar de ser um serviço. Só para a cidade de São Paulo. Fez um relativo sucesso. Eu até me lembrei desse número. 2603877. E também. Da frase. Quando a ligação era atendida. Olá amiguinho. Você ligou para o Hotline da Tectoy. Tô ficando velho mesmo né. No entanto. Isso em todo o Brasil. Seria inviável. A nossa telefonia era precária. E cara. Então. Surgiu a ideia. De um programa diário. Na TV. Que daria dicas de jogos. Do Master System. Todos os dias. Um pouco antes da novela. Às 17h55. Chamado de Master Dicas. letra premieres. ugues. Vamos! collection. Lightest. Provaço agora. Illustrat. onis. Eximo. clipsisca. Helicipe. É. Chico. Enriqueço. Música As cenas que aparecem ao fundo são do programa E vou te falar, eu não perdia um Tinha até um colega meu que era meio ricão E era meu xará inclusive Que gravava no videocassete dele Ah, o programa era apresentado pelo Rodrigo Faro Só pra não esquecer Só pra complementar, a SEGA aparecia constantemente nos programas da Globo Como o Video Show É hora de diversão com o Video Game Show da Tectoy Primeiro vamos as dicas pra vocês se aprimorarem nos jogos Começamos pelo Game Wonder Boy do seu Master System Logo no início do jogo Pegue o cacho de banana e logo em seguida a mala Que lhe fará passar direto para a fase seguinte Pra aumentar a sua vida Pegue todos os corações que encontrar pela frente E pra matar o chefe O único jeito é dar várias machadadas na cara dele E o icônico programa do Gugu Em que tinham fases do Alex Kidd e Miracle World Para as crianças interagirem Valendo! Vamos lá, o relógio aí está marcando Vai, Renato, pulou Pega e passa agora Cuidado pra não largar Cuidado pra não cair Agora sim pode largar Cuidado com a água Boa! O Renato é rápido O Renato está indo muito bem Passou agora para a Marina Marina, atenção Você vai encontrar agora 15 bichos, hein? 15 Aí, matou o primeiro Vai matar o segundo agora Matou o segundo, matou o terceiro E aí o quarto também O quinto O sexto Ah, não pulou Pulou o sexto Vai, 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 vai em frente Vai em frente Bons tempos, hein? Mas a SEGA não parou por aí Criou o SEGA CLUB Que pra entrar Bastava comprar um Master System E enviar um cartão resposta Que vinha com o console Como está inscrito no panfleto Que aparece aí pra vocês E pra vocês terem uma ideia Tinha até uma carteirinha As vantagens desse clube Eram dicas enviadas pelos correios Além de alguns campeonatos Organizados pela própria Tectoy Eu até encontrei o cartão resposta Pra vocês verem Até me levou aos anos 90 Tectoy no Mercosul Além disso O papel da Tectoy Foi muito significativo Por aqui na América do Sul Pois na Europa A SEGA estava com Grandes problemas De distribuição Por causa da formação Do mercado comum europeu Isso fez com que a SEGA Europa Tivesse que comprar Várias distribuidoras Pois bem Começava algo semelhante Aqui Com o Mercosul Em razão disso Por causa do ótimo relacionamento Entre Tectoy e SEGA A empresa japonesa Pede pra Tectoy Abrir escritórios Na Argentina Paraguai E Uruguai Sendo representante Nesses países Para exportação oficial Da SEGA Ao fundo Aparece algumas propagandas Da SEGA Na Argentina A Tectoy Virou sinônimo de SEGA Na América do Sul Fazendo propagandas próprias Pra cada país E também Reaproveitando comerciais Brasileiros A relação Tectoy e SEGA É a empresa Fora do Japão Em que a SEGA Tem a parceria mais longeva E isso é facilmente explicado Principalmente Por causa do sucesso Do Master System Aqui no Brasil Pois De longe É aqui Que o console De 8-bit da SEGA Teve os melhores Resultados percentuais Em relação ao NES Comparado com Qualquer parte do mundo Em razão disso A relação entre SEGA E Tectoy Se tornou bem próxima Graças também A distribuição E comercialização No Mercosul Sem os problemas Ocorridos na Europa Essa parceria Proporcionou a Tectoy Implementar Algumas mudanças De hardware Como por exemplo A fonte interna Do Mega Drive 3 Isso pra uma empresa japonesa Era algo até então Impensável A Tectoy Também ajudou muito a SEGA Convertendo jogos De Game Gear Pra Master System E de Master System Pra Game Gear Além das mudanças De frame De alguns games Pra digamos Abrasileirá-los Como ocorreu com Underboy Que virou os jogos Da Turma da Mônica E Psycho Fox Que virou sapo chulé Entre vários outros games Que vou deixar Uma pequena relação Que deve estar passando Aí pros seus A Tectoy É uma empresa Tão icônica Que é citada Em inúmeros artigos Internacionais Relacionados a SEGA E toda a história E principalmente O modo que popularizou O Master System Por aqui Foi copiado Por outras empresas Vou deixar na descrição Um artigo muito interessante Do site Hardcore Game 101 Contando a história Da Tectoy Na visão deles Cara A reportagem É interessantíssima As versões Do Master System No Brasil E agora Nós vamos Ao nosso último assunto Aqui no Brasil A primeira versão Do Master System Lançado em 1989 Era idêntica Ao Master System Dos Estados Unidos Depois Em 1991 Foi lançada Uma versão Aqui E no Mercosul Chamada De Master System 2 Que era o mesmo Console que o primeiro Mas vinha com Alex Kidd E Miracle Worlds Na memória Essa versão É a que eu tenho Até hoje Esse aparelho Foi a primeira Modificação Feita pela Tectoy E aprovada Pela SEGA Que foda né Ao longo dos anos O Brasil lançou Mais de 45 Versões Do Master System Na tela Tá aparecendo Alguma delas Diferente Dos vídeos anteriores Que falei que o Master System Foi descontinuado Em tal país Em tal ano No Brasil O Master System Continua a ser Produzido e comercializado Claro que não é O mesmo hardware Aliás Se trata de uma emulação Só que isso Em nada mancha A história desse console No Brasil Nesses dois vídeos Foram citados Os principais Acontecimentos Relacionados A história do Master System No Brasil Se você viu os vídeos Até aqui Já está apresentado E sinta-se a vontade De ser mais íntimo dele Porque o Master System Tem uma história Muito importante Aqui no Brasil Principalmente por causa Da Tectoy Olha Pensa comigo Numa época Em que os jogos Eletrônicos Não tinham nada A ver conosco Que as empresas Nem se ligavam Para o Brasil O Master System Nos fez primeiro Participar de um clube Num tempo Em que todo mundo Jogava California Games Nós Aqui no Brasil Jogávamos jogos De verão Quando todos Estavam empacados No jogo O Master System Nos dava dicas Todos os dias Nós fomos pela primeira vez Tratados com respeito Pela primeira vez Eu não era Player 1 Eu era Jogador 1 Mesmo que não fossem Todos os jogos Os jogos traduzidos Aqui no Brasil Eram raros E quando tinham Eram de PC Nos consoles O Master Foi pioneiro Sem dúvida E agora Acho que não Precisa dizer Mais nada Porque sou Apaixonado Pelo Master System Não é mesmo? Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Tchau